Não é falando para outras pessoas Que vamos salvar nosso amor que está morrendo Não, não é possível que este romance já morreu E no vazio, no silêncio das palavras Já se acabou um sonho lindo que nasceu Não somos bobos, percebemos a indiferença E a distância que nos afasta aos poucos Mesmo lutando para sermos como antes Cadê a paixão, cadê aquele amor tão louco Não, não é possível que este romance já morreu E no silêncio, no vazio das palavras Já se acabou um sonho lindo que nasceu Não, não é possível que este romance já morreu E no vazio, no silêncio das palavras Já se acabou um sonho lindo que nasceu E no silêncio das palavras